Esse é o Ancapsu, e nós vamos falar agora sobre a situação na Ucrânia, hoje dia 27 de março, são 8 horas da manhã aqui no Rio de Janeiro, 2 horas da tarde lá em Kiev, no momento que eu gravo esse vídeo. E um aviso rápido antes da gente começar, eu vou viajar nesse próximo final de semana, portanto, entre os dias 31 de março, 1º e 2º de abril, pode ser que a frequência de vídeos aqui no canal diminua um pouco, eu tenho feito 8 vídeos por dia, devo fazer um pouco menos do que isso, e talvez o vídeo da Ucrânia fique um pouquinho menor, porque eu não vou estar no meu estúdio tradicional, mas eu não vou deixar de fazer os vídeos, e do dia 3 de abril a gente retorna ao padrão normal. Os russos atiraram no próprio povo lá na região de Tula, em Kirevsk, uma cidade até próximo a Moscou, relativamente próximo a Moscou. Segundo eles, era um drone ucraniano, mas na verdade não viram nenhum destroço do drone ucraniano, o único destroço que tem é do míssil S-300, que eles dispararam e aí acabaram atingindo o próprio povo. Os partisãos, os ucranianos que fazem ações aqui na retaguarda, conseguiram atingir aqui um colaborador russo lá em Mariupol, infelizmente o cara não morreu, mas estão cada vez mais ativos os partisãos aqui. E aqui em Melitopol houve uma série de prédios russos que foram atingidos, que houve grandes explosões, muita fumaça, muito incêndio, vários prédios que eram usados como dormitórios das tropas russas em Melitopol. Não está claro nesse caso se foram partisãos também, ou seja, se foram bombas plantadas por civis nesses lugares, ou se foi um ataque de raimars ou alguma coisa assim. Foi um ataque muito grande em Melitopol. E tem mais novidades sobre essa região aqui de Zaporizia, que vocês sabem, é a região onde os ucranianos devem fazer a contra-ofensiva deles. O general russo, responsável por todas essas tropas aqui, que é o comandante do distrito militar do leste lá na Rússia, o Muradov, ele foi retirado do posto de comando dele, ou seja, ainda não sabemos quem que os russos vão colocar no lugar aqui, mas o cara foi retirado do posto de comando. Isso depois de várias falhas aqui, vocês lembram? Eles tentaram fazer uma ofensiva aqui em Orihive, não foram a lugar nenhum, tentaram tomar Vuledar várias vezes, só conseguiram destruir tropas russas em quantidades assombrosas, Então o Muradov parece que foi retirado do comando aqui dessa região. Vamos ver quem é que vai entrar no lugar dele. E uma outra confusão que está acontecendo é com a legião estrangeira na Ucrânia. A legião estrangeira são os soldados que vieram de outros países para ajudar o esforço de guerra ucraniano. São muito bem-vindos, foram muito importantes nessa guerra, estão sendo ainda muito importantes nessa guerra, Mas parece que houve uma confusão que está sendo explorada pelos propagandistas russos para fazer parecer crer que é alguma coisa ainda pior do que está acontecendo. Não é uma coisa tão grave assim não, mas como até a Folha de São Paulo falou sobre esse assunto, a gente vai falar sobre isso aqui também. O fato é, a única lição importante que você tira disso é tome cuidado na hora de doar, fazer doações. Você que quer ajudar a Ucrânia, que quer fazer doação, tome cuidado, porque tem muita gente colocando fundos de doação supostamente para ajudar a Ucrânia e embolsando dinheiro. Infelizmente tem gente fazendo isso. Vamos falar sobre esses e outros assuntos em detalhes. Essas notícias foram sugeridas por comedor de casadas do Ancapistão. Eu não sou gay, mas meu namorado é muito e várias outras pessoas. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, antes de mais nada, só mais um incêndio lá na Rússia. Coisa muito comum. Isso aqui foi na região de Permi. E uma fábrica de pólvora. Isso aqui é fábrica pólvora. Então, um incêndio preocupante. Não parece ser um incêndio de grandes proporções. Numa fábrica desse tipo, você esperaria uma explosão enorme. Então, deve ter sido um incêndio mais localizado. De qualquer forma, mais um incêndio lá na Rússia. Todo dia tem um novo. A grande notícia que teve ontem, que preocupou muita gente, foi justamente na cidade de Kirevsk, na região de Tula. A região de Tula fica aqui, nessa região. Repare como é muito mais próximo de Moscou do que da fronteira com a Ucrânia. É mais ou menos no meio do caminho, mas mais perto de Moscou do que da fronteira ucraniana. E o que aconteceu foi que caiu um grande objeto lá. Causou um enorme buraco na região ali. Assustou os moradores no meio de uma vila civil, coisa tal. Quebrou os vidros das casas. Um buraco enorme. Aqui tem o vídeo mostrando a confusão toda que aconteceu lá. O dano todo naquela cidade. Mais filmagem aqui. Mas, enfim, isso aqui foi o que aconteceu. E aí, o que os russos falaram? Ah, foi mais um drone ucraniano que caiu naquela região. Foram os ucranianos que atingiram a cidade ali de Kirevsk. Só que daí o pessoal depois encontrou fragmentos na região. Encontrou aqui alguns pedaços do que supostamente explodiu ali. E no final das contas, outro detalhe também. Os russos falaram que derrubaram o drone ucraniano usando eletronic warfare. Usando aquelas máquinas de derrubar drone automáticas. E, na verdade, isso daqui agora, a gente sabe, é um fragmento de S-300. Ou seja, S-300 é aquele míssil antiaéreo russo. Então, o que tudo leva a crer que, na verdade, foi os russos tentando abater um drone que não era drone. E o míssil acabou atingindo o solo. Acabou atingindo os próprios russos. Então, foram os russos tentando atingir alguma coisa. Atingiram os próprios russos, no final das contas. Não sei se tinha drone passando ali, ou se não tinha nada. Os russos se confundiram. O fato é que é um S-300, provavelmente, dos próprios russos. Porque, até pela distância, nem daria para ser ucraniano. Isso daí não faria sentido, né? Enfim, e não foi eletronic warfare que eles usaram para tentar derrubar o suposto drone. Foi um míssil mesmo, um antiaéreo, que eles tentaram usar ali, né? Esses mísseis antiaéreos, eles têm uma característica de que, se eles não atingem o alvo no ar, eles explodem. Justamente para evitar essa situação do míssil acabar caindo na terra. E causando danos onde quer que ele caia, né? A questão toda é, esse tipo de mecanismo pode falhar. Então, pode ser que ele tenha, justamente, acontecido isso lá na Rússia. Enfim, para os russos, continua sendo a história do drone, coisa e tal. Mas não tem como negar, o fragmento é um fragmento de S-300 mesmo que eles acharam lá, né? Outra coisa que aconteceu aqui foi a ação de partizãos lá na região de Mariupol, né? Partizãos são civis que tem naquela região ali, que, na verdade, não são militares, não são do exército ucraniano, são civis, mas que estão do lado da Ucrânia e que geram ações, fazem ações para ajudar os ucranianos e atrapalhar os russos na própria cidade, né? E tem sido uma movimentação muito extensa, a gente está falando, inclusive os russos estão muito chateados com isso, estão prendendo um monte de gente, torturando um monte de gente para tentar desbaratar essa rede de partizão, mas não conseguem. Eles continuam agindo com muita força ali na região. e conseguiram explodir um carro, né? Hoje, às oito da manhã, explodiram um carro que era do chefe da polícia em Mariupol. Então, aqui mostra as ruas bloqueadas pelos russos ali, né? Para esconder o negócio aqui, a imagem do carro dele que foi explodida. Infelizmente, o cara sobreviveu, ele está com trauma, com traumatismo ucraniano, mas está no hospital, infelizmente, não foi dessa vez ainda, né? Mas foi uma explosão grande, quase que conseguiram aí mandar mais um colaboracionista para o inferno. Bom, e não foi só isso. Lá em Melitopol, e aqui é um ponto, né? Não dá para saber se isso daqui foi Raimars ou se foi também os partizãos ali na região colocando bombas, né? Melitopol é outra cidade, tá vendo aqui? Aqui é Mariupol, aqui a gente sabe que foi partizão. Então, aqui é Melitopol, aqui pode ter sido partizão ou pode ter sido Raimars lançado aqui dos ucranianos. Está bem no limite do alcance do Raimars, mas pode ter sido, né? Ou então alguma outra arma que tenha esse alcance maior. Então, aqui em Melitopol, os locais reportaram explosão em diversos prédios que eram usados pelos russos, né? Então, por exemplo, esse prédio aqui, que é o prédio da Escola Técnica de Automóveis, né? Pelo que eu entendi aqui. Era um prédio que estava sendo usado pelas tropas russas e dá para ver que explodiu bastante. Se foi uma bomba plantada por partizão, era uma bomba muito grande. O mais provável ser realmente Raimars isso daqui, né? Tem aqui a visão também do momento da explosão. Está vendo um monte de fumaça aqui? Foi uma explosão bem grande ali em Melitopol. Foram várias explosões, na verdade, ali. Esse aqui, o pessoal gravando lá em Melitopol e realmente, acho que é mais consistente com Raimars, né? Mas o mais importante é que o objetivo foi atingido e, no final das contas, os russos foram exterminados ali. Menos alguns russos. Aí já adiantou o processo deles, né? Aqui também teve, hoje cedo, essas explosões na cidade de Donetsk. Donetsk fica aqui próximo também. Também é essa cidade aqui e é uma cidade que é muito usada pelos russos como base de operação, como base de logística. É uma cidade grande, uma cidade muito grande, mas hoje em dia tem muito pouca gente que mora ainda em Donetsk. A maior parte do pessoal já saiu até porque é uma cidade que está na linha de frente já há algum tempo, né? Desde 2014, na verdade. E, bom, como vocês podem ver, aqui em Avidivica a situação é crítica, né? Não é tão grave quanto está nesse mapa, né? Eu já avisei pra vocês que esse mapa aqui eles estão exagerando um pouco nessas áreas vermelhas aqui. Mas, de qualquer forma, de fato, os russos têm conseguido algum avanço aqui e isso é preocupante. E mais do que isso, como eles não estão conseguindo complementar o cerco à cidade, eles mudaram para uma estratégia de bombardeio direto aqui de Avidivica. Então, a cidade está sendo bombardeada o tempo todo. E qual que é o problema? O problema é que ainda tem cerca de 2 mil civis que estavam lá, né? A cidade de Avidivica, ela tinha uma população de 30 mil pessoas antes dessa coisa. Toda uma cidade pequena. Mas agora, com a guerra, tinha 2 mil pessoas ali e nesse momento está se tornando impossível. É igual o Vuledar. Vuledar também, embora a cidade resista, né? Seja uma fortaleza para os ucranianos. É impossível os civis morarem ali. Não tem como, né? Tudo destruído. Enfim, e bombardeios o tempo todo. E a Ucrânia, então, tomou a decisão de fechar a cidade. Igual fecharam o Vuledar também recentemente. Já fecharam o Vuledar há mais tempo atrás. Isso quer dizer o quê? A Ucrânia não expulsa as pessoas na ponta da arma. Mas ela não deixa mais ninguém entrar e pede que os civis que estão lá saiam da cidade. Porque simplesmente não tem como garantir a segurança. E tem que lembrar que, no momento que eles fecham a cidade, também o apoio humanitário também não pode entrar. Então, o civil que decidir ficar lá, não apenas ele vai estar submetido a um risco muito grande, como também não vai ter apoio nem para comida, nem alimento. E também, se for ferido, não vai ter apoio para remoção. Então, realmente é muito importante que o pessoal saia da cidade para evitar danos. Não tem como garantir a segurança do pessoal que está em linha vidífica. E o Rustam Muradov, que é o general russo, responsável por todo o distrito militar leste. E que, nessa guerra, ele era responsável justamente por essa parte sul do fronte de batalha. Então, que vai desde aqui de Kherson até aqui parte de Donetsk. Ele era responsável por toda essa parte. Ele foi retirado do comando. Foi demovido, aparentemente. A gente não sabe ainda quem que o Putin vai colocar no lugar do Muradov. É lógico, estamos preocupados. Tem que ver que tipo de general que vai ser. Certamente o Putin está fazendo isso, porque ele sabe que vai vir a ofensiva ucraniana naquela região ali. O Muradov já andou fazendo um monte de besteira no final das contas. O Muradov tentou aquela ofensiva aqui em Orihiv, lembra? Que eles chegaram a tentar avançar aqui, tentar Kamiansky aqui também. E não conseguiram nada, não andaram nada. Ao contrário, no final, os ucranianos, que retomaram mais um pedacinho aqui da linha de frente no final da ofensiva. Ele também foi o responsável pelas várias tentativas russas de tomar a Vuledar, em que todas acabaram de forma trágica, com a perda de muitos tanques, mais de 130 tanques, tropas, destruição completa da 155ª Brigada Marinha, de fuzileiros navais russos. Enfim, o cara colecionou um monte de derrotas aqui, não tem nenhuma vitória significativa. Então, provavelmente, o Putin está querendo botar uma outra pessoa melhor para gerenciar isso aqui durante a ofensiva ucraniana. A questão toda é, não sei se eles têm gente muito melhor lá no exército russo. O exército russo, justamente por anos e anos de Putin no poder, em que ele fez questão de não promover ninguém que tivesse ideias realmente bacanas, por medo dessa pessoa fazer sombra ao Putin, acabou ele tendo um exército em que no alto comando do exército só tem idiotas. Então, essa é uma parte do problema aí. O medo do Putin de ser tirado do poder acabou fazendo com que o exército russo só tivesse merdas no alto comando. Então, não sei quem é que ele vai colocar no lugar. E, de qualquer forma, também tem um risco nesse movimento, porque é uma pessoa nova que vai entrar, e não dá para saber se ela vai conseguir se entender, ter as informações suficientes até o início da ofensiva ucraniana. Enfim, vamos ver quem é que vai ser esse novo comandante das forças russas nessa cidade. Ou, de outra forma, como diz aqui o pessoal, também isso pode ser uma indicação de que a inteligência russa tem a informação que a contra-ofensiva ucraniana não vai acontecer nos próximos dias, nas próximas semanas. Porque, se eles soubessem que a contra-ofensiva ucraniana iria acontecer agora, eles não trocariam esse general nesse momento, esperariam mais um pouco, né? Ou então já teriam trocado ele antes. Então, o fato de trocarem agora é que eles sabem que, pelo menos nas próximas semanas, não deve ser a ofensiva ucraniana ali. Bom, vamos dar uma olhada na linha de frente, mas, como já diz o Defmon aqui, foi uma semana inteira com muito pouco progresso em todas as áreas, não teve nenhuma grande mudança de forma geral, né? Em Melitopol e Criminar, o que a gente tem aqui é justamente uma frente fria passando aqui, deve chegar no dia 28 amanhã, né? E deve trazer bastante tempestade, muita chuva, temos chuva também aqui nos próximos dias. Isso aqui é mais um indicativo de que não deve ter grande movimentação nos próximos dias, justamente por conta dessa frente fria, chuva, e isso deixa mais lama ali, né? O grosso da temporada da lama já passou, que é fevereiro, início de março. Já está chegando no final de março, já deve ter acabado a temporada da lama, mas ainda tem muita lama lá, né? Então, agora vai depender mesmo do tempo que vai levar pra secar essa lama. Os russos tentaram tomar a Sinkivika e foram repelidos. Olha o que eu estou falando pra vocês. Esse mapa do DFMOL está errado. Sinkivika está na mão dos ucranianos. Não faria sentido os russos estarem avançando pra Sinkivika, se Sinkivika está na mão dos russos, né? Mas, enfim, não conseguiram avançar aqui. Também incriminar Belorohivika, aqui nas posições ucranianas nisso daqui, e também sem nenhum avanço, né? Em Barmut, a situação continua basicamente a mesma, os russos tentando avançar ao sul e ao norte. Embora as linhas tenham se movido muito pouco, é importante notar que isso não quer dizer que não está havendo muitas batalhas ali. Está havendo muita batalha. E, eventualmente, os russos avançam. É que o russo avança, depois os ucranianos retomam. Então, enfim, fica essa... No final, acaba tendo pouca mudança aqui na linha de frente, né? O Defmon fala aqui que os dois cenários mais prováveis pra Barmut nesse momento é justamente que a ofensiva russa chegue a parar completamente devido ao atrito, não ter mais capacidade de seguir. A gente já sabe que os guerrilheiros do Grupo Wagner estão sendo substituídos por soldados regulares das tropas russas. Ou seja, o Grupo Wagner já está exaurido, com certeza, mas talvez isso não signifique a exaustão completa do avanço russo, justamente porque o Wagner está sendo substituído, reforçado pelas tropas russas, né? A outra opção, segundo ele diz, é o exército russo fazer uma rotação de tropas e conseguir fazer um último empurrão final pra tentar forçar os ucranianos a saírem, né? E ele fala aqui que acha que a posição ucraniana é favorável em Barmut, a razão de atrito, né? O quanto de russos morrem pra cada ucraniano que morre não é tão boa quanto foi em dezembro, mas ainda é algo favorável. É o que a gente falou ontem, né? O que importa é o seguinte, se os ucranianos deixarem os russos tomar Barmut, os russos vão fazer uma pausa. Isso o ucraniano não quer, o ucraniano quer que os russos continuem lutando pra continuar tirando, né? Destruindo tropas russas nessa região. Ele colocou aqui uma visão da mudança de uma semana pra cá, né? Então a linha amarela aqui era o que estava uma semana atrás, a linha vermelha é a posição atual, então dá pra ver que os russos avançaram, mas muito pouca coisa, não mudou praticamente nada em termos gerais, né? No restante da linha de frente, mais aqui ao norte de Barmut, teve, ao contrário, algumas posições que os ucranianos conseguiram retomar, como aqui em Zalinyansk e outras cidades aqui. Aqui em Avdivka, né, teve mais tentativa russa de avançar, embora em Stepov e Berdishne não houve avanço, mas teve tentativa de avanço em várias outras posições aqui, sem sucesso, mas que mostra que os russos têm conseguido fazer ações aqui, né? Uma informação interessante que o DFMOM traz aqui é que aparentemente os ucranianos perderam a defesa antiaérea nessa região de Avdivka, então eles devem ter sido bombardeados ou perdido de alguma forma a defesa antiaérea e isso permitiu que os russos usassem aeronaves de ataque em altitudes médias pra altas e fora da capacidade dos manpads, né? E isso pode explicar por que os russos de repente tiveram sucesso nessa área. E se isso for verdade, significa que os russos vão continuar a forçar aqui e talvez até façam, como ele tá dizendo aqui, Barmut era apenas uma enganação, era apenas um disfarce, o que a gente queria o tempo todo era tomar a Avdivka e coisa e tal, né? Mas ainda tão longe de chegar nisso, tá? Ainda não tá fácil de tomar a Avdivka, a Avdivka é uma cidade muito bem protegida. É lógico, a situação lá não está fácil, não tô dizendo que é tranquilo pros ucranianos, mas... Ainda tem muita coisa pros russos chegarem a cercar realmente a Avdivka, né? Aqui tem o mapa de uma semana atrás e agora e dá pra ver que, de fato, os russos avançaram pouca coisa aqui, pouca coisa aqui também, tomaram camianca, mas aqui a gente já tinha falado há mais tempo, né? Já tinham tomado camianca há mais tempo. E, ao contrário, em algum ponto aqui ao sul, eles fizeram até... Os ucranianos até conseguiram avançar aqui. No resto, nenhuma grande alteração, né? Também o sul sustentaram avanços aqui em Marinka e Novo Mekalivka, também sem sucesso por aqui, né? O Instituto para Estudo da Guerra, hoje, ele fala basicamente sobre a possibilidade de uma saída negociada para Putin. E a conclusão que ele chega aqui é que Putin ainda acha que consegue algum objetivo militar na Ucrânia. E esse é o único fato pelo qual ele não está ainda apelando para negociações. A visão do pessoal aqui é que quando, depois dessa ofensiva ucraniana, deve ficar claro para o Putin que ele não tem mais nada a ganhar, ele só tem a perder ficando na Ucrânia e, imediatamente, isso deve jogar ele na mesa de negociação. Se isso vai ser capaz de resolver o problema ou não, a gente não sabe, né? Mas, enfim. Uma outra informação interessante que eles colocam aqui é justamente que a porta-voz do Ministério da Defesa ucraniano pediu silêncio informacional sobre a contra-ofensiva ucraniana, ou seja, pediu para que bloggers e a imprensa lá na Ucrânia não falem sobre os esforços, o que significa que eles devem estar começando a fazer os esforços agora, né? a posicionar tropas, a fazer movimentações. Não deve ser imediato isso, a previsão é que aconteça só mais adiante, mas isso já deve indicar algum tipo de planejamento aqui. Bom, os ucranianos, aparentemente, mataram mais um general russo, o Dmitry Lizitsky, que é um general, está comandando as tropas russas aqui nessa guerra, mas o mais importante dessa história é que esse cara foi conhecido por um dos maiores massacres de tropas ucranianas lá em 2014. E Lovask é essa cidadezinha aqui. Lá em 2014, quando começou essa guerra toda, né? Os russos, vocês sabem, chegaram a tomar tudo aqui, né? Toda essa parte aqui de Kramatorsk, Sloviansk, tudo estava na mão dos russos, os ucranianos expulsaram eles todos daqui e também avançaram por aqui, né? Retomaram Mariupol e avançaram por aqui e chegaram a estar aqui em Slovasky. Mas aqui em Slovasky, em determinado momento, as tropas russas fizeram um cerco à cidade. Isso aqui a gente está falando lá de agosto de 2014 e ficaram cerca de 2 mil soldados ucranianos presos nessa cidade aqui, né? E aí eles negociaram o corredor verde, que era justamente deles saírem aqui para o sul em direção a Komossolsky, que na época estava... Aqui, ó. Essa cidade aqui que na época estava na mão dos ucranianos ainda. Então, eles estavam cercados aqui. Eles negociaram com os russos. Então, foi acordado esse corredor verde para os ucranianos saírem de Lovasky. Mas, então, o que aconteceu? Esse general russo ordenou o massacre. Quando as tropas ucranianas estavam saindo, elas foram massacradas pelos russos e totalmente destruídas, né? Enfim, isso foi um escândalo, mas um crime de guerra russo, né? Ou seja, normal. Essa aqui era a situação mais ou menos, está vendo? Os ucranianos conseguiram apastar os russos aqui. Os russos fizeram um ataque a partir aqui da fronteira russa. E Lovasky ficou aqui no meio do caminho com um grupo ucraniano, enquanto os ucranianos ainda tinham essa região toda aqui, né? Enfim, parece que agora chegou o dia do general que ordenou esse troço pagar pelo crime dele, né? Podia ter sido com mais sofrimento, mas enfim. Uma coisa interessante que o Fred Hoffman traz pra gente aqui, uma visão de que realmente o que pode ser o grande problema do Putin nessa história toda com a Ucrânia, por que o Putin quer invadir a Ucrânia tanto, é justamente pela Ucrânia ter uma ligação com os russos, né? Ter muito russo que mora na Ucrânia, ucraniano que mora na Rússia, e pelo menos antes da guerra você tinha muito esse tipo de... muito parentesco cruzado, pessoas que têm amigos e coisa e tal. Isso antes da guerra, né? Hoje em dia a coisa ficou mais diferente, o pessoal acabou se separando mais. Mas o fato é o seguinte, o que ele coloca aqui é que o Putin, como era um oficial da KGB na época que caiu o Muro de Berlim, ele entendeu exatamente o que aconteceu ali. Por que houve a revolta dos berlinenses orientais, dos berlinenses do leste, comunistas, e que acabou causando a queda do Muro de Berlim, foi justamente o fato de que eles viam pela televisão que o pessoal de Berlim Ocidental, da Berlim do Oeste, estava indo muito melhor. O pessoal capitalista, do lado capitalista de Berlim, tinha muito mais luxo, tinha uma vida muito melhor e coisa e tal, e o pessoal de Berlim no socialismo estava ficando para trás, né? Então, os alemães orientais que estavam vendo os canais da Alemanha Ocidental de forma ilegal, viam como os vizinhos estavam muito melhores lá, e a pressão desse pessoal é que acabou fazendo a queda do Muro de Berlim. E talvez o pesadelo do Putin lá na Ucrânia é justamente esse. Por quê? Porque a Ucrânia e a Rússia sempre foram muito próximas, sempre tiveram uma coisa muito parecida. Mas a verdade é a seguinte, a Ucrânia tem evoluído, mesmo depois do fim da União Soviética, bem ou mal, a Ucrânia tem tido eleições, tem tido troca de poder, troca de comando, os presidentes não ficam eternamente, como o Lukashenko lá em Bélaros, ou o Putin na Rússia, os presidentes são trocados de tempos em tempos, ela tem feito mais comércio com a Europa, então o que o Putin está vendo? Enquanto a Rússia continua atrasada, continua uma sociedade autoritária com pouca liberdade, a Ucrânia está crescendo economicamente. Daqui a pouquinho, os russos, e eu começar a olhar para os ucranianos e ver, caramba, os ucranianos estão muito melhor do que a gente, eles estão fazendo alguma coisa certa que a gente está fazendo errado, que é justamente manter o Putin no poder. Esse é o problema que eles estão vendo. Eles colocam como exemplo também a trajetória da Coreia do Norte e da Coreia do Sul. Para quem não sabe, a Coreia do Sul também, quando começou essa história toda, embora ela tivesse alguma liberdade econômica, tivesse o apoio do Ocidente e coisa e tal, ela era também uma ditadura muito fechada, a Coreia do Sul, logo no início da Guerra das Coreias. Eram duas ditaduras. A única diferença era uma ditadura mais ligada ao Ocidente no Sul, uma ditadura mais ligada à China e ao comunismo no Norte. Só que com o tempo, a ditadura no Sul foi diminuindo, a liberdade, você fazer comércio, você ter a liberdade de empresariar, de criar empresas, de empregar e coisa e tal, isso tudo favorece você ter também um regime político mais livre. E aí, no final das contas, a Coreia do Sul, hoje em dia, é bem mais democrata, está em uma posição muito melhor do que a Coreia do Norte, justamente porque começou a diferenciar, começou a sair. E é o movimento que o Putin está vendo na Ucrânia. O grande medo do Putin, talvez, é lógico, não é nenhuma das besteiras que ele falou sobre armas de destruição em massa e coisa e tal, é simplesmente que o exemplo de uma Ucrânia muito melhor de vida. A Ucrânia já tem uma qualidade de vida melhor do que a Rússia hoje, mas uma Ucrânia ficando muito melhor de vida à medida que se aproxima cada vez mais da Europa e acabar servindo como um exemplo para os russos. O pessoal vendo aqui, caramba, realmente está ficando para trás com esse pulha do Putin aqui, com o Huilo liderando. Achei interessante a posição dele. Enfim, o Hu Minch também está falando aqui que os Taiwan providenciou mil drones que têm a capacidade de atacar em bando, em conjunto. E isso é uma coisa que eu ainda não vi muito, como é que isso funcionaria na prática. Eu fico curioso de ver, aparentemente os ucranianos pretendem usar isso para fazer o contra-ataque na Crimeia. Estou ansioso para ver como é que isso vai funcionar. Parece muito interessante, realmente. No final de semana, o Putin teve vários encontros com as lideranças militares e ele criticou muito o fato de que eles não estão conseguindo avançar, talvez seja o que levou à destituição do Muradov. Embora ele ainda acredite que os militares possam cumprir a promessa, os militares prometeram para eles que vão tomar Avidivica e Barmut nas próximas duas semanas. Será? Eu não acredito. Vamos ver. E o Anton Gerashenko está falando aqui que é provável que uma das negociações entre Putin e Xi Jinping foram garantias de segurança pessoal para o Putin, caso ele perca poder e possa se abrigar lá na China. Eu espero que o Putin tenha negociado isso mesmo. Ele vai precisar. Bom, o nosso último assunto aqui é um assunto que eu acho importante falar, principalmente porque saiu na imprensa brasileira, porque eu nem falei sobre isso, isso na verdade aconteceu alguns dias atrás e foi uma série de escândalos que foram ditos, principalmente por americanos, que foram lutar lá na Ucrânia e que teriam aberto grupos de caridade para o pessoal ajudar a Ucrânia, só que descobriu-se que muitas dessas pessoas na verdade não estavam ajudando de fato, estavam embolsando dinheiro e como nos Estados Unidos tem uma ajuda muito grande para a Ucrânia, muita gente tem doado dinheiro para a Ucrânia, então eu preferi só me... nem entrar muito no assunto, eu só reforcei com vocês as caridades, os grupos que eu acho que são os mais seguros para você doar lá na Ucrânia. É lógico, não são os únicos grupos, aqueles três que eu sempre falo, que é a United24, o site U24.gov.ua, que é o site do próprio governo ucraniano para doação, o Dzigaspok, que é aquele rapaz, o Dinko Zhluktenko, que é um rapaz também que ajuda e ele presta conta de tudo, ele mostra as coisas que ele está comprando, ele tem os militares ucranianos também falando que de fato ele manda as coisas, então você tem uma garantia boa de que ele ajuda também e o pessoal da Saint Javelin que faz camisas e coisa e tal para camisas e tal que você compra e também ajuda a Ucrânia. Enfim, mas a questão toda é a seguinte, o que originou esse escândalo foi mais do que isso. O problema que eu tenho com isso daqui, por que eu não falei disso? É que está sendo usado muito por Rousseff para dizer, está vendo? A Ucrânia está uma bagunça, a legião estrangeira falhou completamente, esse é o tom que está dando aqui a Folha de São Paulo, não cheio de mentiras, roubos e coisa e tal, e eles esquecem de dizer que isso acontece de fato com uma pequena minoria das pessoas que foram para a legião estrangeira. Não, a maior parte das pessoas que estão na legião estrangeira da Ucrânia são pessoas honestas, que estão arriscando a vida, que estão fazendo de tudo, descobriram um cara lá, um tal de James Velasquez, James Velasquez, ele disse que já tinha servido no Kuwait, tinha servido no Iraque, coisa e tal, e foi para lá e montou uma operação para ajudar, para o pessoal doar dinheiro, para ajudar a comprar equipamento, e segundo eles dizem, na verdade, o grande escândalo é que ele na verdade não serviu nesses lugares, e não tinha experiência militar antes, mas veja, de fato, ele foi para lá, ele estava servindo lá, ele estava no esforço de guerra, e algumas das coisas que ele comprou de fato chegaram para ajudar, um dos pontos que eles reclamam aqui é que, ah, mas eles importaram aparelhos de visão noturna sem a licença da receita americana e coisa e tal, gente, isso é burocracia, isso daí não é problema ético, faltou a burocracia ali, não tem nada demais, repara como é que eles estão querendo fazer um escândalo enorme no negócio, que não é tanto escândalo assim, mesmo esse cara, que foi um dos caras que foi, digamos, pego nessa história, ele chegou a ajudar de fato a Ucrânia, o fato é, nem todo o dinheiro ele conseguiu mostrar a contabilidade, e no final das contas, ele parece que não tinha experiência militar prévia, ou seja, no final das contas, não é nenhum grande escândalo, a legião estrangeira continua funcionando na Ucrânia, continua ajudando muito a Ucrânia, 99% das pessoas lá são pessoas honestas que estão ajudando, muitos têm caridade, pedem doações e são honestos, é o que eu falo, não são só esses três que têm honestos, não, esses três aqui são os que eu estou dando o meu suporte pessoal, tem várias outras pessoas que também têm doações, que são honestas também, então tem que tomar cuidado com isso daqui, porque tem muita Rousset usando isso para dizer que não, que olha só que bagunça, não sei o que é lá, sendo que na verdade não, na verdade é uma exceção, não é a regra o que aconteceu lá. Eles falam, se não me engano, de três pessoas, aí ele fala também, olha como você sabe que isso aqui é propaganda russa, o Da Vinci Wolfs, um batalhão de extrema-direita ucraniano, que batalhão de extrema-direita ucraniano, é um batalhão do exército ucraniano, que não tem nada de extrema-direita, eles têm muita gente da Geórgia, daí o nome Wolfs, Lobos, o pessoal da Geórgia gosta muito de usar esse tipo de coisa, e não tem nada de batalhão de extrema-direita, isso aqui está na cara que isso aqui é propaganda russa, entendeu? Então, essa é toda a história. Enfim, mostra, houve o problema, houve algumas pessoas que fizeram doações, campanhas de doação, e válidas, sim, infelizmente, tem pessoas que fazem isso, tomem cuidado na hora de doar, é o que eu falo, o que eu recomendo são esses três caminhos que eu já falei para vocês, o governo ucraniano aqui, você pode doar, é facinho, tem todos os tipos, você pode decidir se você quer doar para mesmo o exército, ou para apoio médico, para a parte médica, ou então para a reconstrução da Ucrânia, se você não quiser doar para o exército ucraniano, você doa para apoio médico, e coisa e tal, aceita bitcoin, aceita criptomoeda, aceita qualquer método de pagamento, o pessoal aqui do Zygaspol, do Dinko Zluptenko, ele também está sempre falando aqui sobre para que ele está arrecadando, e coisa e tal, ele tem feito um esforço muito grande para apoiar, inclusive, os lobos da 20, e outras unidades militares ucranianos também, ele tem contato direto com os militares ucranianos, então ele sempre está ajudando o pessoal, então eu não tenho dúvida nenhuma que vale a pena para quem quiser doar para uma pessoa, ele tem também aqui possibilidade de doar com criptomoedas, então você pode também doar com criptomoedas se você tiver interesse, e finalmente a Saint Javelin, que é uma loja canadense que fabrica essas camisas, as camisas chegam aqui no Brasil, demora um pouco para chegar, porque vem por correio comum, o preço é meio caro, mas a ideia é justamente ajudar a Ucrânia, eles mandam todo o lucro lá para a Ucrânia, e tem bastante coisa interessante aqui para quem quiser ajudar dessa forma. Obrigado por assistir o vídeo até o final, além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99, clique no botão seja membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.